Galerinha, para poder resolver questão de lançamento oblíquo, eu faço o oblíquo porque já inclui o horizontal, já inclui o vertical, por isso que a gente já vai direto para ele, lançamento oblíquo, é a parte mais perigosa da cinemática. Fui lá e lancei um objeto qualquer com uma certa velocidade v0, formando um certo ângulo alfa com a horizontal. Qual é o primeiro passo para a gente matar a questão do lançamento? Decompor, decompor a velocidade em v0x e v0y, revisão e decomposição. A componente é o vetor original com o ângulo. A componente é o vetor original sem ângulo. Revisão e decomposição. O princípio de Galileu nos diz que nós temos o direito de pegar esse movimento parabólico e complexo e separar em dois movimentos independentes, um horizontal, uniforme, velocidade constante, e outro vertical, acelerado, devido à aceleração da gravidade. Usando o princípio de Galileu, eu vou separar o raciocínio do eixo y e o raciocínio do eixo x. No eixo y, meus amigos, eu vou entender que o objeto foi arremessado para cima exclusivamente com uma velocidade v0y. Se eu quiser descobrir quanto tempo ele demora para atingir a altura máxima, é só lembrar que na altura máxima o vy fica zero. Nós vamos pegar a equação horária da velocidade, que é derivada da aceleração, e vamos jogar nela os dados. Qual era a velocidade final e o topo da trajetória? zero. Qual era a velocidade inicial? V0y. Se eu digo que para cima é mais, a gravidade catou para baixo? Menos g. Se eu quiser calcular o tempo de subida, é só isolar. Menos passa? Está multiplicando, passou? O tempo de subida é o vy. Quem é o meu vy? V0 seno de alfa, dividido por g. Se eu te digo que esse é o tempo de subida, como é que se calcula o tempo total que a coisa fica no ar? É só lembrar que o tempo de subida é igual ao tempo desse pessoal, multiplicar esse resultado por 2. Gente, cuidado aí, eu não estou te dizendo que o que precisa dessas equações. Eu estou te dizendo que essa equação resolveria o problema. Como eu vou te mostrar já colocando números nessa questão genérica, o mais legal é eu conhecer as equações básicas, saber decompor e usar os números na hora. Eu não estou te pedindo para eu decorar essa forma, estou te mostrando qual seria o raciocínio. No lugar do V0 teria um número, no lugar do A teria um número, e eu calcularia o tempo de subida. Multiplicaria o resultado por 2 e teria o tempo total. Só isso. Pergunta famosa do lançamento oblíquo. Qual é a altura máxima? Se eu quiser descobrir qual é a altura máxima, eu acho que o mais prático é usar torrite L. Olha por quê. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais duas vezes A vezes ΔS. Velocidade final no eixo Y. Lá no topo da trajetória. Sério. Velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes. Eu digo que para cima é mais, para baixo é? Menos, menos a gravidade. Esse ΔS é o quanto ele vai subir, né? Que eu vou chamar de altura. Menos passa? Mais 2GH igual a V0 ao quadrado. Está multiplicando, passou? Se eu quiser achar a altura máxima do sujeito, é V0 ao quadrado sobre 2GH. Mentira, não é V0. É no eixo Y. Então é V0 e Y. Se eu quiser a fórmula da altura máxima já para a decomposição pronta, ficaria assim a fórmula da altura máxima. H max é... Quem é o meu V0 e Y? V0 seno de α ao quadrado dividido por 2G. Não tem aquele H. O H vem juntos. Tu, Velocidade, eu estou te recomendando que tu decore essa fórmula. Eu estou te mostrando qual é o raciocínio. Uma das maneiras é usar torre de L. Eu também poderia usar a equação horária da posição e substituir o tempo de subida. Nesta equação também funcionaria. E no eixo X, galera, o que eu calculo no eixo X? Eu calculo o alcance. Obrigado, amigo. Alcance. Não pode esquecer que no eixo X a aceleração é zero. Não tem aceleração quando a gente caminha na horizontal. Portanto, nesse caso, eu posso usar a ideia de velocidade média. Se bem que a equação horária da posição já tem embutida nela a ideia de velocidade média. Porque no eixo X a aceleração é lua. Eu posso chamar essa posição aqui de zero também, né? Posição inicial é zero. Então, a posição final, que é o alcance, é zero que multiplica V0. Só que não é qualquer V0. É o V0X. V0X vezes o tempo. Que tempo? O tempo de subida ou o tempo total? O tempo total. Porque ele foi avançando para frente quando subia e quando descia. A fórmula do alcance ficaria... Quem é o meu V0X? V0 vezes o cosseno de alfa. E quem é o tempo total? 2V0, centro de alfa, sobre X. Caramba, olha como é que ficou a fórmula do alcance. 2V0 ao quadrado, seno de alfa, cosseno de alfa, sobre X. Cara, tu decorar isso eu acho uma viagem. Eu acho muito melhor tu saber matemática básica, as equações que eu revisei com vocês. E na hora que tu vamos ver, colocar os resultados nas tuas formas. Quer ver? Vamos ver se as deduções que eu fiz são verdadeiras. Vamos botar números. E vamos fazer um exemplo numérico. Para que ninguém fique desesperado. Dá uma olhada. Cara, tu pode chutar os valores que tu quer, por exemplo. Não tem problema nenhum. A única coisa que eu não quero que dê dor de cabeça para a gente é a decomposição. Por isso eu vou usar o ângulo que nós já usamos mil vezes. O famoso ângulo de 30. Esse aqui é, aliás, até o joado do 27. Vou pegar outro ângulo legal. Vou pegar o ângulo de 50. E3. Exemplo de lançamento oblíquo. Para realizar tudo o que nós vimos nessa primeira parte da nossa revisão maluca. Não importa a massa do objeto. Vamos usar uma massa diabólica de 666 quilogramas. Vou arremessar o objeto com 60 metros por segundo. E um ângulo horizontal de 53 graus. Eu só vou te fornecer que o seno de 53 é 0,8. E que o seno de 53 é 0,6. E aí eu vou te entupir de pergunta. Claro, a gravidade no local 10 metros por segundo quadrado. As perguntas famosas quais são mesmo? Tempo de subida. Tempo total. Altura máxima e alcance. Essas são as perguntas famosas. A revisão foi a solução de todos os problemas dessa classe do mundo. Na prática, eu prefiro muito mais que o ângulo primeiro tem o cartuete. Força ou velocidade ou qualquer vetor oblíquo de componente. Pontilhada paralela. Pontilhada paralela. Quem é o V0X? É V0 vezes... Cosseno. Quem é o meu V0X? É 60 que multiplica 0,6. V0X? 36 metros por segundo. Quem é o meu V0Y? É V0 vezes... Cosseno de 53. V0Y fica 60. V0Y fica 60. V0Y, 668. Vamos pensar no eixo Y. Ignorar o fato de um objeto ter sido lançado unicamente. Ele foi lançado por V0Y e no ponto mais alto ele... Para. Pega essa equação no horário da velocidade e substitui os dados do eixo Y. Isso, longa. Gravidade. Menos dez. Menos passa mais. Está multiplicando o passo que é ir. O tempo de subida. 4,8 segundos. Qual é o tempo total? 9,6. Tu vê, né, cara? O letrinha aparece o fim do mundo fazendo numericamente. Não tem nada de surdo. Testa depois o tempo total. Desta forma do tempo total. Para ver se fecha logo. Depois, a altura máxima. Torrente L é tão confortável. V ao quadrado. V0 ao quadrado. Mais duas vezes A. Vezes ΔS. Lá no final custaria no número. No início esse corpo foi lançado por velocidade de 48. Estou pensando no eixo Y. A gravidade é... Menos dez. Vai ser possível descobrir. Quando ele subiu. Menos vinte. Passa a quadrar de K. Mais vinte. Quarenta e oito. Vezes quarenta e oito. Está multiplicando. Passou dividindo. ΔS é igual. Simplifica, né? Esse com esse. Dá dois ponto. Quatro. Então, eu só vou ter que fazer quarenta e oito. Vezes quarenta e quatro. Vinte e dois foi três. Dezesseis com três. Dezenove. Duas vezes oito. Dezesseis foi um. Oito mais um. Nove. Dois. Índice foi um. Nove. Dez. Uma casinha após a vírgula. Esse cara chegou a uma altura de 115.2 minutos. É a última máxima. E o cara pediu ainda o quê? O alcance. Poxa, já que a velocidade é a distância sobre o tempo. Se a velocidade no eixo X era o tempo todo de trinta e seis. E se esse cara demorou nove vírgula seis segundos para bater no chão. Dá para descobrir. Está dividindo, passando, multiplicando. Dá para descobrir qual foi o alcance que ele teve. Só para a gente não perder tempo. Trinta e seis. Que multiplica nove ponto seis. Trezentos e quarenta e cinco ponto seis metros. Cara, só por curiosidade. Joga os resultados nas fórmulas deduzidas para vocês. Vocês vão ver que vocês obitem as respostas sem pensar. O que é terrível. O que é ruim. A não ser que tu já esteja tão fera. Que decorou aquelas equações de tanto usar ou de tanto desenvolvê-las. O melhor, de repente, é saber reumor. E conhecer o princípio que ganhou poder separar o movimento vertical do movimento horizontal. Horizontal. Assim que a realizou, quer dar livre ou lançamento vertical. Questões de movimento uniforme, constante constante. E assim por diante. Se eu pudesse ter mais tempo de continuar a revisão. Eu revisaria tecnologia. Temperatura, né? Que me dá a vegetação de elétrons do corpo. Calor, energia, pele, trânsito e fluido do corpo em maior temperatura. Para o corpo em menor temperatura. O calor pode fluir em combustão, convecção ou radiação. Condução, calor transmitido de átomo para átomo. Ocorre principalmente nos sólidos. Convecção, o calor é transmitido devido ao movimento de massa. Fluidos, gases, elíquidos. Radiação ou irradiação. O calor é transmitido por radiações eletromagnéticas. É a única forma que pode propagar calor no vácuo. Radiação. Falaremos de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Fez o termômetrozinho. Joelho, pé, cabeça, pé. É aquela relaçãozinha que a gente usa para desenvolver as formas, né? Em todos os casos termométricos. Não se esqueçam, variação de temperatura em Celsius e Kelvin dá o mesmo resultado. Variação. A fórmula das escalas termométricas é para uma temperatura transformar em uma temperatura. Que macete quando a temperatura muda. Que moleza quando a temperatura não muda, né? Calorimetria seria a sequência natural da revisão. Valeu, galera. Obrigado pela paciência. Obrigado. 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 Obrigado.